Tudo bem, aqui com os goleiros da seleção de Bicaraí, o treinador Lima, a gente bateu um papo como é que tá esse trabalho Boa tarde Lima, o trabalho começou e vem mostrando serviço, você como jogador profissional não podendo atuar Era um sonho de jogar pela seleção, mas fazendo hoje um bom trabalho como treinador de goleiros Boa tarde, um abraço pra todo mundo do blog aí É uma alegria muito grande, né? A gente tá fazendo um bom trabalho com o pessoal aí, pelo menos o que o pessoal comenta fora Uma alegria muito grande de ver eles, todo mundo trabalhando bem, ver eles jogando bem, atuando bem Passando segurança nem só pro grupo, mas também pro pessoal de fora que todo mundo tá observando E trabalhar mais, porque a gente sabe que sempre, quanto mais a gente trabalha, bem a gente vai ficar Quanto um pouquinho da história do Lima, por onde começou, por onde passou até chegar aqui? É, Lima é um goleiro que começou na base da Jacuipense, né? A Jacuipense não tinha base, mas começou na segunda divisão já da Jacuipense Depois da segunda divisão viajou pro Paraná e aí a carreira dele mais sucedida, mais no Paraná, alguns clubes lá Foi passando por uns 4, 5 clubes no Paraná, até voltar pro Vitória da Conquista e mais alguns clubes aqui na Bahia Hoje você não pode jogar o Intermunicipal porque já atuou como profissional esse ano, né? É verdade, atuei pela equipe da Jacuipense, Copa do Brasil e Baianão desse ano, por isso a gente não pode disputar Mas o ano que vem, pra mim, é uma alegria muito grande estar com meus companheiros aí no Amador disputando o Intermunicipal E buscando uma boa equipe e fazendo boa competição Agora ficou marcada a sua atravessada no campo, de joelho, depois da classificação lá no Paraná, foi planejado? É, quase, né? Porque ficou eu e o atacante lá, a gente ficou da gente passar, eu falei pra ele, ele me ajuda, velho, eu falei, ajudo Se você não conseguir, na metade do caminho você para que eu termino pra você Promessa cumprida Com presença cumprida Beleza, aqui também o Mancha, teve sua oportunidade já, primeira do domingo, no jogo valendo, quando o Leandro precisou sair E mostrou que tá pronto também, Mancha, se der brecha, de repente, pode pintar a camisa 1 nas suas mãos aí, né? É, infelizmente meu parceiro aqui se machucou, mas é isso aí, eu, graças a Deus e ao professor Lima, entrei e fiz um bom trabalho O Mancha começou por onde? Comecei pelo Serrano, fiquei dois anos, atuei na seleção de carante ano passado E esse ano eu joguei na Sub-20, de Capetino, e tô aqui, graças a Deus Beleza E o Leandro, depois de quatro anos de idas e voltas, a promessa se tornou realidade, titular do gol selecionado bicaraiense É, boa tarde, Abelho, boa tarde a todo mundo do Broly É, lutando, lutando, trabalhando, sempre, sempre trabalhando E Deus me deu essa oportunidade, e graças ao professor Lima, tô, tô indo bem nos jogos, graças a Deus O que é que aconteceu domingo? O que é que você sentiu que precisou ser substituído no intervalo? Rapaz, domingo foi, acho que foi o sol forte demais, tava muito quente E eu passei mal Tentei continuar ainda, continuei até o primeiro tempo, mas depois não consegui Achei melhor sair, porque temos também um goleiro bem excelente, que é o Mancha, também E todo mundo tem sua oportunidade, e ele soube agarrar, e estamos aí, o que der e vier Beleza, e aqui o futuro, Wesley, desde 2011, 2012, aí, aprendendo com as feras Hoje já como terceiro goleiro, certamente cada dia melhor, né Wesley? É, boa tarde o pessoal aí, é bom, porque eu vim treinando desde 2013, aprendendo, pegando experiência Pra quando precisar, igual o Leandro aí, que foi treinando, treinando, e hoje aí é o número 1 da seleção Hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 15 15 anos, já saiu, fez teste em alguns times também por aí? Fiz, fiz no final do ano passado, no final desse ano, ou no final do ano passado Não, São Bernardo do Campo Beleza, mas certamente tem muito a aprender ainda, e tá no caminho certo, né? É Beleza, e o professor Lima, o que é que tem a falar desses meninos, que tão treinando aí fortemente Inclusive os novatos, aprendendo, coisa que a gente não via há muito tempo aqui Verdade, eu só tenho que falar coisas boas dos caras, né? A gente chega, implanta o trabalho, põe o trabalho, já chega todo mundo fazendo Certamente tem um dia que tem um cansaço que bate, e de repente começa na Inhaca Mas depois começa o trabalho, já some Inhaca, e começa a trabalhar firme, e dá aquela sequência de novo E só alegria, né? Porque a gente vê aí na maioria das seleções Se eu não me engano só tem Tororó, e mais alguma aí que tem os goleiros abaixo E pra mim é uma alegria muito grande aqui em Bicaraí, ter os três goleiros abaixo Pra gente aí, principalmente a população e o futebol do Intermunicipal também, é uma alegria muito grande Tanto o Leandro, o Mancha e o Wesley aí O conselho que você deixa para os meninos que estão começando agora, pegando experiências, certamente se espelhando nos que já estão aí O conselho que eu deixo é eles trabalharem, né? Sempre que estiver trabalhando, o Leandro, o Mancha, o Wesley, quem estiver trabalhando, sempre observar Ter a cabeça no lugar e estudar, porque a gente sabe que tudo depende do estudo Se a gente não estudar, chegar lá na frente vai bater, vai fechar algumas portas E aí fica despreparado de repente pra vida também Beleza, a gente agradece aí, vamos pedir que o Leandro deixe aí um convite especial pro torcedor domingo Que certamente vai lotar o estádio lá em Itapé Espero que a torcida vá, incentiva a gente, porque a gente teve o resultado foi do empate lá em Itapé Mas espero que a torcida vá, apoie a gente E quem for jogar é o Mancha, então vamos lá pra honrar essa camisa de Bicaraí Beleza, a gente agradece, boa sorte Obrigado